Música Te adora, te adora Tu és digno Exaltado, adorado Tu és digno Exaltado, adorado Música 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 Além dos meus limites, Deus vá A Tua paz e te adorar Te adora Vira bem, Deus E que te ama A Tua paz e te adora 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí